Fala galera, Gil Subzero na área com mais uma vídeo aula para o canal Tutodons. No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês uma forma bem bacana e bem rápido aí de estar lotando os seus grupos aí no WhatsApp, beleza? É bem simples, veja que eu já tenho meu grupo aqui ó, tá vendo? É um grupo para youtubers, então eu vou estar ensinando para você através dele, tá ok? Vem aqui em cima aqui no nome do seu grupo aqui ó, em cima, dá um clique aí ó, tá aí, pronto, vou estar fazendo direto aqui meu smartphone, aqui em cima, tá vendo? Adicionar, dá um clique aí, mas antes você vai baixar um aplicativo aí, tá? O link dele está na descrição do vídeo, dá um clique aqui nessa aba copiar via link, tá vendo? Agora você vai copiar aqui, pronto, copiei o link, eu posso fechar aqui, e agora eu vou nesse app aqui ó, lembrando mais uma vez que o link para download dele estará disponível na descrição do vídeo, ele é grátis, tem algumas propagandas, mas isso é normal né? Vem nesse símbolo de mais aqui ó, e agora você coloca o nome bacana, esse nome não necessariamente precisa ser o nome do grupo não, aí já é com vocês, beleza? Esse nome aqui ó, pode ser outro nome, pode ser o nome do grupo, vai da sua criatividade aí, vou colocar só um exemplo, aí você vai colar o link aqui ó, pronto, colou o link, você vai escolher agora a categoria, vou colocar isso aqui social, vai escolher a língua dele aí ó, no meu caso é o português, feito isso eu vou adicionar o grupo, agora eu posso clicar aqui em adicionar, lembrando que uma vez que você coloca um grupo aí, não tem como mais remover ele, tá? Você faz isso uma vez só, não pode remover o grupo mais não, beleza? Então, feito isso, você vai observar aí, se o seu nome for atrativo mesmo, vai observar que o seu grupo vai crescer bastante, o único ruim do programa é que não tem como você escolher, né? Se é só brasileiro, então vai vir gente do mundo inteiro, então no seu grupo aí, beleza? Então é isso aí galera, finalizando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira inscreva-se no canal, lembrando aí que o link do app estará disponível na descrição do vídeo que você está vendo agora, então fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri